A Escola Municipal de Educação Infantil Emei São Jorge realiza neste sábado, dia 17, a sua festa junina. Hoje, com cerca de 270 alunos da educação infantil e do primeiro ao quinto ano, a escola tem como diretora Maria Fabiana Campos, que convida os pais para a participação nas atividades. Vai ter muita coisa bacana na nossa festa, vai ter bingo, vai ter caldos, vai ter doces. E assim, a gente conta com a participação de toda a comunidade, de toda a manhã sua, dos bairros, nossos bairros vizinhos aqui, que venham participar conosco, nos prestigiar, prestigiar nossos alunos e a nossa escola. Uma festa da família e vai ter danças variadas, desde as danças tradicionais, que é a quadrilha, como outros ritmos. Todo mundo pode participar, o horário está programado para começar a partir das 16h30, no sábado. A vice-diretora do turno matutino da escola EMEI São Jorge, Meirilane de Oliveira Andrade, fala da programação da festa junina, com a quadrilha envolvendo os servidores e também os alunos, e também da destinação dos recursos que forem arrecadados. É uma apresentação dos professores, eles irão apresentar para brincar, fazer tipo uma brincadeira. Nós, no final do ano, a gente sempre tem as formaturas, formatura da educação infantil, que é o prézinho de quatro, e o quinto ano. Então, para a gente fazer uma coisa bem elaborada, porque os meninos merecem, principalmente os do quinto ano, que eles vão para outra escola, que passam anos aqui desde o pré. Então, a gente arrecada para poder estar fazendo uma coisa melhor para eles, uma festa melhor. E também com a confraternização dos funcionários, a gente também faz com as arrecadações, e compra também alguma coisa, igual aqui nós já adquirimos o Pula Pula, televisão, várias coisas com essas arrecadações.